Segue a notícia, Angela Ruhu pede 10 reais para sobreviver. Será que ela conseguiu? Jornalista da Record é internada às pressas e preocupa. Hum, Brito Júnior detona, detona a Record de verdade. E agora? Global beija Bolsonaro e é detonado nas redes sociais. E ainda tem mais notícias, triturando, fofocalizando, Covid, Thiaguinho com problemas de saúde, coisa séria. Fernanda Montenegro fora ou dentro da Globo? E ainda, Dani Witts e grande treta. Isso mesmo, muita treta. Glória, Maria, recuperada? Sim ou não? E ainda, Regina do Arche em novo processo. Velha treta, mas novo processo. E aí, lembrou da sua tia? Sim? Não? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, que hoje tem muita treta e tá gostosinho, tá bem bonitinho, do jeito que você gosta. Famosos aqui no bloco social. Oi, galera. E aí? Curte o vídeo, curte mesmo. Mas curte agora é muito importante pra gente aqui do bloco social. Mas olha só, Regina do Arche deixou o governo Jair Bolsonaro, deixou a Secretaria de Cultura do governo federal, mas parece que tem alguns problemas pra resolver. Alguns deles estão, inclusive, chegando. Como assim? Muita gente lembra que antes dela sair, antes de deixar o governo, ela deu uma entrevista um tanto quanto polêmica para a CNN Brasil, falando sobre Maté Proença, falando sobre a Covid e também falando sobre os governos militares aqui no Brasil. Muita gente, na época, disse que Regina um tanto quanto minimizou os ataques dos governos militares à população, aqueles que eram contra o governo militar. E agora surgiu um processo contra Regina Duarte. Isso mesmo. Lígia Jobim, filha do ex-embaixador José Jobim, morto durante a ditadura militar, está processando Regina Duarte por apologia à ditadura. Está processando mesmo. E ela pede uma quantia um tanto quanto grande, viu? Cem mil reais. Regina Duarte perdeu o emprego da Globo de 50 anos e ainda pode ser que tenha que desembolsar cem mil reais. Pode ou não pode? Já quem está comemorando muito é a apresentadora e jornalista Glória Maria. A apresentadora compartilhou com seus seguidores a alegria de ter vencido uma batalha contra um tumor no cérebro. Glória explicou que o tratamento continua, porém, apenas com reforço e proteção contra a doença. Na foto que ela compartilhou para celebrar a vitória, Glória aparece sorridente, muito, mega sorridente, ao lado das filhas Laura e Maria. Na legenda, a apresentadora demonstrou gratidão. Meus bebês cresceram, mas depois de oito meses, longos. Tudo me recuperando, já podemos comemorar e brincar. Graças a Deus, venci essa batalha. O tratamento ainda continua por um tempinho, mas só como reforço e proteção. Obrigado a vocês que rezaram e torceram por mim por todo esse tempo. Essa energia funcionou. Nos comentários, muitos famosos, muitos amigos. E aqui também você vai ter seu espaço para mandar aquele recado para a Glória Maria, que está curada, não é nada fácil. A gente fica feliz por ver as pessoas felizes. Falando sobre política, bem diferente. A Glória Maria tem um comportamento, apesar de ser seu jornalista, muito diferente da Regina Duarte. Ela prefere não comentar nem esquerda, nem direita. Fica quietinho nela, apesar de muita gente, tanto de esquerda quanto de direita, detonarem a Glória Maria. Por que será? Eu não sei. Você sabe? Me conta aí. Mas um assunto que vem rendendo, e a gente postou um vídeo aqui no Cantal no último domingo, foi sobre as novas demissões à TV Globo. Cauã, Raymond, Fernanda Montenegro, Elizabeth Savala, Antônio Calone, Suzana Vieira. Como assim? Bom, a Globo não fala do assunto. Mas por que rendeu? Porque essa notícia saiu na última semana no programa Tarde é Sua da Rede TV, o famoso programa da Sônia Abrão. Muita gente está dizendo que essa notícia foi inventada pelos colunistas da Sônia Abrão. Tem muita gente que não está acreditando. Eu fui lá pesquisar nos sites mais famosos do Brasil, muita gente parece acreditar que não passou de uma criação, de uma invenção para ganhar audiência. E aí, você acha que foi verdade que a Sônia Abrão conseguiu esse furo e esses atores, atrizes, serão demitidos? Ou não? Você concorda com muita gente aí do meio de jornalismo, do meio da TV, que é tudo uma invenção para ganhar audiência? Eu quero saber sua opinião. Aqui é super importante no bloco social. Gente, agora teve uma global, Daniela Wines, que foi detonada de vez nas redes sociais. Mas, como assim? Vamos lá. Deixa eu te explicar a história do início. Eu já postei em vídeos aqui, falando sobre Felipe Neto, Lucas Neto e Antônia Fontenelle. Os irmãos Neto estão processando Antônia Fontenelle por fake news, por ter tentado tenegrir a imagem dos irmãos Neto. Daniela Wines, por sua vez, foi entrar na história e defendeu os irmãos Neto, dizendo que eles deveriam fazer isso mesmo, processar aqueles que criam fake news sobre eles. Já o maquiador, amigo do presidente Jair Bolsonaro, o uruguaio Agostinho Fernandes, não gostou da defesa de Dani Wines para os irmãos Neto. E, já que ela estava condenando Antônia Fontenelle, ele resolveu chamá-la de pseudo-artista falida. Isso mesmo. Disse que ela não tem mais espaço na Globo, que ela não tem mais espaço em lugar nenhum, que ela não tem mais dinheiro. E aí, muita gente diz que essa treta ainda vai aumentar muito mais. Já tem Lucas Neto, Felipe Neto, Antônia Fontenelle, Tani Wines e agora Agostinho Fernandes. Parece que a justiça carioca vai ter muito, mas muito o que fazer. Você está do lado de quem? Quem também foi detonado, parece que artista no Brasil, tem que se envolver em política, foi Márcio Garcia. Como assim? O global, o galã global, ele apareceu em uma foto esse fim de semana, aliás, em um vídeo, beijando ninguém mais, ninguém menos, que o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha aí. Esse vídeo rendeu, muita gente comentou, e teve global detonando. José de Abreu disse, como assim? Meu ex-amigo, eles já trabalharam juntos na novela Caminho das Índias, e José de Abreu disse, não acredito que ele é desse nível. Vale lembrar que Márcio Garcia, Suzana Vieira, Marcelo Serrado, já participaram de campanhas, de protestos, pedindo a saída da ex-presidente Dilma. Isso mesmo. Tempos atrás aí, o Brasil viu Márcio Garcia e outros globais, pedindo a queda da Dilma e do Lula. E agora, depois que muita gente viu esse vídeo, de Márcio Garcia beijando o Bolsonaro, todo mundo sabe que com certeza deu treta. E aí, você concorda com as pessoas que detonaram o Márcio Garcia por ter dado esse beijo? E aí, todo o global detesta o Bolsonaro? Sim ou não? O Márcio Garcia está lá no ar, em meio a essa pandemia, com seu programa para toda a família, e muita gente diz que na Globo não existe bolsonarista. Existe ou não existe? Deixa seu recado. Essa parte agora, bem que poderia se chamar Por Onde Ele Anda. Bom, Por Onde Brito Júnior, ex-Fazenda, ex-Recó, ex-Hoje em Dia, ex-Programa da Tarde, bom, ele reapareceu. Ele está com um canal aqui no YouTube, fala o que quer, fala o que pensa, ele agora tem espaço. Sem contrato fixo com nenhuma emissora, desde que deixou a Record em 2016, Brito debochou sua ex-emissora. Como assim? Ele falou sobre a falta de visibilidade dos contratados do canal do Bispo em comparação aos seus concorrentes. Por exemplo, o ex-apresentador da Record citou a prisão de Fabrício Queiroz, encontrado semana passada pela PF em Atibaia, no interior de São Paulo. Para o ex-apresentador do reality show a Fazenda, abre aspas, se o Queiroz estivesse na Record, ninguém o encontraria com tanta facilidade. A manifestação dele veio à tona e muita gente comentou, como assim, Brito? Será que está chateado? É rancor da Record? É o quê? Vale lembrar que Brito Júnior já esteve lá com o Felipe Campos, lá do programa da Sônia Abrão, um arranca-rabo meses atrás. O Felipe disse que ele não tem espaço e nenhuma emissora, porque é uma pessoa falsa. Já o Brito Júnior disse que não, que ele e a Record não se entendiam mais e, por isso, ele resolveu deixar a TV. E aí, você tem saudade do Brito Júnior? Concorda com ele em sua afirmação? O Você Sabia de hoje é pra gente rir. Você sabia que o triturando ou fofocalizando é chamado de Covid-19 nos bastidores do SBT, que o programa já virou piada. Isso mesmo, piada para os próprios funcionários do SBT, é que diz o colunista Flávio Rico, do UOL. Isso mesmo, como assim? É que as pessoas já estão tão loucas, perplexas com as atitudes do dono do SBT, do Silvio Santos, que elas não sabem mais o que pode acontecer de um dia pro outro. Você pode acordar e ir, pode ver, no lugar de Bom Dia Brasil, o Jornal do SBT, no lugar do Jornal do SBT, você vai ver a novela Carrossel, ou Chaves, ou qualquer outra coisa. É muita loucura pra um programa só que vai mudar de nome. Agora vamos pra um assunto sério. O sambista, pagodeiro, cantor, admirado, adorado por muita gente, por que não? O Tiaguinho, exa Fernanda Souza, tá com problemas sérios. Ele tinha uma live pra acontecer no final de maio e aí ele teve problemas nas cordas vocais. Era pra ser uma coisa que deveria ser resolvida em dez dias, em uma semana, ele quietinho em casa, mas não. Parece que a coisa é bem mais séria do que muita gente pensava e o cantor vai continuar afastado, tanto da TV, quanto da música, tanto dos palcos, por um bom tempo. corre o risco dele ter que passar por aquela operação que a gente viu acontecer com o sertanejo Zezé de Camargo, que até hoje não se recuperou, muita gente sabe disso. A gente continua torcendo, o Tiaguinho é super compositor, canta muito bem, muita gente no Brasil inteiro adora esse cantor, a gente fica torcendo sim pra que a gente não veja acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Zezé de Camargo e aí você manda sua mensagem, manda aí, quem sabe o Tiaguinho não vai ver esse vídeo. Já a jornalista Carla Secato, da Record, foi internada às pressas na última sexta-feira após sentir fortes dores na região abdominal. A jornalista chegou a ser diagnosticada com uma hérnia, porém, ao realizar um exame, os médicos perceberam que se tratava apenas de uma inflamação que poderia ser tratada com medicamentos. Muita gente ficou apreensiva, muita gente comentou nas redes sociais vários famosos o que estava acontecendo com a Carla. Mas, a apresentadora da Record teve a cirurgia cancelada e ela respondeu nas redes sociais passei por um susto. Estava tudo certo para na terça-feira ela fazer essa operação de hérnia, mas aí foi cancelado por enquanto. A Carla, que muita gente conhece do Fala Brasil da Record, às vezes no Jornal da Record, às vezes no Domingo Espetacular, muita gente estava apreensiva, claro, está na Globo, está no SPT, está na Band, qualquer canal, a gente fica aqui torcendo por enquanto ela segue a farsada da TV, mas claro, a gente comemora que o caso dela não foi tão sério. E aí, manda também um recado para a Carla, quem sabe ela não vê esse vídeo. E aí, notícia boa de verdade, de verdade mesmo, é sobre a Angela Rorô. Isso mesmo, a gente postou aqui no último sábado que ela pediu ajuda até de 10 reais, quem pudesse dar essa ajuda a ela, que ela estava passando por sérios problemas financeiros. Após o início da pandemia do coronavírus, ela não conseguiu mais cantar em lugar algum, não conseguiu show, não conseguia nada e todas as suas reservas financeiras acabaram nesses últimos três meses. Ela foi às redes sociais, postou no Instagram, usou o seu nome, CPF, tudo direitinho e Marina Rui Barbosa, vários famosos, fizeram a campanha, muita gente ajudou e a própria Angela Rorô voltou às redes sociais para agradecer muita gente que ajudou, muita gente que participou, ela vai conseguir até passar a pandemia, voltar a trabalhar, comer, pagar seu aluguel, a gente fica também muito feliz e sempre que puder a gente dá aquela notícia boa dos artistas brasileiros. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser, aqui você pode, aqui você manda, bloco social, um beijão, tchau, tchau.